Você se veste como uma bela esquerdista Quando eu comecei a fazer economia, eu era de esquerda E eu fiz o que muita gente no Brasil não faz Eu decidi estudar as vertentes contrárias Ao que eu pensava pra poder criticá-los Porque o próprio... Cara, que olho bonito, hein? Por que ela tá vestida de uma esquerdista? Porque ela tem piercing, é isso? Ela usou piercing O Max falava, né? Isso nos livros Manuscritos Econômicos Filosóficos e Manifesto Comunista Você tem que conhecer A tese pra você gerar Uma antítese, né? E a gente sabe muito bem disso Quando a gente acompanha outros filósofos Que também seguiam essa vertente de Você tem que conhecer aquilo que você critica Então o que eu fiz? Fui ler os liberais Só que o mais interessante é que na filosofia de direita Cada filósofo Pensa de uma forma diferente Alguns são altamente machistas Outros já são a favor dos direitos das mulheres Aí eu fiquei curiosa do porquê É porque eles não são coletivistas Eles são individualistas Aí cara, quando eu entrei pra economia Que eu estudei microeconomia pela primeira vez Eu descobri um negócio chamado maximização de utilidade Aí eu pensei Caralho, é por isso que o capitalismo faz mais sentido do que o socialismo, né? Porque no capitalismo realmente o que vai ser respeitado é individualidade E aí os Estados Unidos, né? A nação capitalista super maligna e tudo mais Eles têm ali uma vertente dos democratas e dos republicanos E os democratas, eles nada mais são do que liberais Que não são conservadores na economia E lá nos Estados Unidos Nos costumes, sim Eu entendi o que ela quis dizer, mas É normal, às vezes a gente troca os termos Mas assim, eles não são tão liberais na economia também, né? Porque geralmente quando tem alguma ideia Alguma proposta de aumento de imposto De assistencialismo Aquelas medidas populistas Elas também partem dos democratas Pela democracia e o capitalismo, né? Respeitarem muita individualidade Até porque para quem estuda matemática Eles vão saber que todas as fórmulas vindas da microeconomia Daquele estudo mais individualista Demonstram, né? Essa capacidade que o capitalismo tem De fornecer uma democracia mais justa Do que o socialismo Apesar de que o capitalismo é falho E ele tem um milhão de defeitos Como, por exemplo, a desigualdade social Que no socialismo, inclusive, é bem maior Mas, enfim Mas eu acho equivocado você presumir que A desigualdade social é um defeito do capitalismo Você pode dizer que é um defeito da humanidade Se é que é um defeito É uma característica, na verdade Porque, bom, a gente vai entrar naquele debate Se, por um acaso, a igualdade plena, né? Todo mundo recebendo exatamente a mesma coisa De fato seria mais justo Do que pessoas receberem mais Por desempenhar trabalhos Ou mais difíceis Ou mais importantes Mais essenciais Então, por que que necessariamente é um defeito, né? É um defeito se você pensar Ah, porque, nossa Tem umas pessoas que tem tanto dinheiro Enquanto outras tem tão pouco O problema, na verdade É a miséria Não a desigualdade Se todo mundo tiver uma condição boa De vida E daí que tem um cara Que tem muito mais dinheiro Do que as outras pessoas Que estão ali na base Se está todo mundo vivendo muito bem Isso provavelmente vai criar um cenário Muito mais justo Do que tentar planificar tudo, né? Não só no sentido de Criar um plano econômico Que vai fazer com que todo mundo Ganhe a mesma coisa Mesmo que Um esteja desempenhando um trabalho fundamental Como a medicina Que vai salvar vidas E o outro é um surfista Como também no sentido de Deixar tudo plano, né? Você está nivelando por baixo Mas, em geral Bem based até, mocinha Só queria voltar para o ponto Dos liberais americanos Que eles são liberais Justamente da perspectiva social, né? Então as liberdades Que eles vão defender São as liberdades sexuais Enfim, esse tipo de liberdade A liberdade das mulheres Implicando que elas não são livres O suficiente hoje ainda Mas as liberdades individuais A liberdade econômica, né? O livre mercado Aí já não é tanto a praia deles Como isso acontece muito Dentro de nações democráticas Que não é o caso, por exemplo De Cuba, Venezuela Coreia do Norte, etc As pessoas conseguem trazer Pautas e movimentos sociais Como, por exemplo O movimento LGBTQIA+, Vamos pensar aqui Linguagem neutra, etc Ou seja, tudo isso surgiu De uma vertente de direita Na economia Que é conhecida como liberalismo Então se você é... Eu acho que ela está fazendo Uma pequena confusão Entre o liberalismo americano Que a gente conhece como progressismo E o liberalismo clássico, né? Que seria uma escola liberal britânica Que aí vai se pautar mais Nas questões econômicas Mas faz sentido Se a gente disser Que tudo isso saiu De uma democracia Com fundamentos individualistas Que no caso é a democracia americana Focando mais no indivíduo Do que no coletivo Mas isso são visões coletivistas também, né? Porque são as visões progressistas Que desembocaram no identitarismo E etc, etc, etc Se a gente tem que ir a mais Você apoia a esquerda Saiba que você é Uma pessoa que não pensa Bom, aí ela lançou A frasezinha de efeito A mitadinha da garota Cujo nome não sei É, não tem o nome dela aqui, né? Ah, inclusive foi o capitalismo Que lançou essas roupinhas maravilhosas Que a esquerda usa Toda essa estileira Que o Brasil pegou pra ela, gente Começou em países altamente capitalistas E que produzem roupas Não, e o pior ainda São o tanto de Como é que chama o pessoal Que gosta de K-pop mesmo? Mano, esqueci o nome da fandom de K-pop Aquela molecadinha comunista Que adora não só K-pop Mas toda a cultura da Coreia do Sul E que não percebe Que tá consumindo justamente produto Da Coreia ultracapitalista E muito conservadora Diga-se de passagem também Uma Coreia que é bastante Contra o movimento feminista Ao invés de Sei lá Idolatrar o tal do Kim Jong-un, né? A Coreia popular Então eu acho que eu não me visto Como uma esquerdista Eu acho que eu me visto Como alguém que acredita Numa economia E num mercado mais livre, né? Inclusive comprei tudo isso Sem taxa na Shein Ai, tem algumas dessas roupas Que eu realmente comprei na Shein Quando não tava sendo taxada Juro pra você, gente Não gastei mais do que 300 reais Gastei 250 numa peça de roupa É, eu me identifico porque Muita gente também fala Que eu tenho um visual esquerdista, né? É isso, né? Tem mais alguma coisa no vídeo? Hoje, se você for comprar Essa peça de roupa Vai sair a mais de 500 Debochadinha, né? Amém 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 Tchau.